Fala meus drugs, sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é o vosso humilde narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E o filme de hoje é The Mermaid, em português BR, As Travessuras de uma Sereia. Um longa visualmente impressionante e simplesmente engraçado, do mesmo diretor do já clássico Kung Fusão, que coloca o subgênero de sereias em outro nível. O projeto sobre um sonar do milionário Liu Shuang, envolvendo a recuperação do mar, ameaça a subsistência das sereias, que dependem do mar para sobreviver. A sereia Shan é enviada para matar Shuang a fim de impedir seu projeto que ameaça a vida marinha. Porém, Shan e as outras sereias são caçadas pela desenvolvedora de uma organização oculta. Isso os leva a se apaixonarem e Shuang planeja impedir o projeto e tenta salvar Shan antes que seja tarde demais. As Travessuras de uma Sereia é dirigido por Stephen Shaw, diretor de Kung Fu Futebol Clube, de 2001, Kung Fusão, de 2004 e CJ7, o Brinquedo Mágico, de 2008. Shaw cresceu como um fã de Bruce Lee e de artes marciais, tanto que a música que toca no início do filme é a música tema do filme A Fúria do Dragão, com Bruce Lee, de 1972. O estilo de comédia de Shaw é evidente ao longo de As Travessuras de uma Sereia. A grande vantagem do filme é que, embora seja uma comédia que reúne toda a família, ele consegue trazer uma trama contida que nos ensina valores importantes sobre o ecossistema e uma lição de vida sobre dinheiro e materialismo. O longa diverte e arranca muitas risadas ao longo de várias cenas memoráveis, como quando Shan faz várias tentativas fracassadas de assassinar Liu Shuang com vários meios e armas do mar. A cena de quando o Shuang diz aos policiais que viu uma sereia, ou quando o polvo aparece como um chefe para assassinar Shuang e tem que cozinhar seus próprios tentáculos para o casal. Ah, e destaque para o dono de um museu bizarro estilo show de horrores no início do filme. A cena é hilária. É o tipo de filme que terá um bom boca a boca. É divertido e com um equilíbrio certo de humor, momentos emocionantes e boas atuações. As Travessuras de uma Sereia prova mais uma vez que a fórmula de um bom filme é contar bem uma história simples. O longa custou quase 61 milhões e arrecadou quase 554 milhões. Com ótimos efeitos e um visual incrível, foi a maior bilheteria da China e a 12ª maior receita bruta mundial daquele ano. O ator que interpreta Liu Shuang é carismático e agradável, mesmo quando está agindo como um pirralho riquinho, avarento e mimado. E a intérprete da Sereia Shan é a mais recente musa de Shaw, a canalizar a variedade de comédia física esborrachada do diretor. Além dos momentos cômicos, temos cenas que podem ser perturbadoras, pois mostram imagens da vida real de animais marinhos como golfinhos sendo capturados, aves marinhas cobertas de óleo e o ataque aos sereianos. Esse conto de fadas moderno é uma mistura de comédia, amor, ficção e meio ambiente, com piadas adultas e cenas de sangue restritas. Destaque para o visual dos personagens na parte de cabelo e maquiagem, a construção do mundo marinho e seus habitantes, principalmente Octopus, o polvo, dono das melhores cenas de humor físico do longa, e claro, a belíssima vilã feita pela deusa Zhang Yuki, que praticamente iniciou sua carreira nos cinemas com o longa CJ7, o brinquedo mágico do próprio Stephen Shaw, e que também esteve no filme chinês-americano Lost in the Pacific, de 2016. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo que minha nota para o filme é 8 de 10. As travessuras de uma sereia vai surpreendê-lo de tão insanamente divertido e pateta que ele é. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultralike, se não, dislike, se inscreva no canal para apoiar, e até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast. E até o próximo podcast.